Tenalidade que ela sofreu. Próxima participante, aí a Tens Broly da Suíça. É uma atleta jovem também pouco conhecida. Tens Broly da Suíça Tens Broly da Suíça Tens Broly da Suíça É uma série muito espetacular. Você vê aí o apoio na ponta dos pés da atleta. Olha, ela começa fazendo um giro de dança. Na posição de espacate, esse giro tem um valor alto de dificuldade. Mas você viu que ela deu um desequilibrio ali para o canto. Olha, a acrobacia também não é um duplo mortal carpado chegando um pouco baixo. São acrobacias que geralmente os ginastas usam no final. Aí ela fez uma diferença. Ela fez um salto num pé e o deslocamento foi girando. bonito esse salto, hein? Pé ali na cabeça bem alto, afastamento de 180 graus das pernas. E aí a rondada, o flick-flack, apenas uma dupla pirueta. Ninguém mais usa acrobacias assim tão simples. Nas séries. Para frente aí, o mortal estendido, com uma pirueta, onde ela sofreu a queda. E ali logo terminou. A ideia Broly da Suíça não deve ter uma grande pontuação. A queda 1.650, ela fica no último lugar. Entre as que já participaram, foram seis. Tchau, tchau.